Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo meu coração que seja tudo bem com você e com toda a sua família, amém? Bom, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo diferente, né? Como vocês viram aí, realmente agora a mudança foi radical, vamos dizer assim. Eu não digo tão radical, né? Mas cortei bem o cabelo agora, minha intenção não era gravar pro YouTube quando eu cortei, mas eu gravei uns pequenos pedacinhos na hora que eu cortei o cabelo e vou mostrar pra vocês. E depois que vocês verem aí, eu venho falar mais um pouquinho o porquê dessa mudança, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Se você não faz parte da nossa família, já te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e não esquece do like, deixa o like pra nos ajudar. E pessoal, vamos compartilhar aí o canal pra gente conseguir chegar no nosso segundo cá, tá bom? Vamos tentar aí até setembro, agosto, setembro, fazer a nossa família aumentar e eu conto com vocês, tá bom? Então, sem enrolação, bora lá pro mais um vídeo. Vem! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, vocês viram aí? Eu esqueci, eu esqueci de falar que eu fiquei um pouquinho sumidinha, né? Gravei, eu postei o último vídeo, acho que segunda-feira da semana passada, mas é porque tem vezes que a gente precisa, né? Se afastar um pouquinho das redes sociais, porque é necessário e foi por isso que eu sumi, tá bom, pessoal? Dei uma, né? Dei uma, né? Relaxada, saí um pouco do Facebook, do YouTube, Instagram, dei um tempinho, mas é isso. Então, vamos falar. A Jússi, por que você curtou seu cabelo assim? Seu cabelo era tão bonito, né? Bom, pessoal, eu amo meu cabelo, amo meu cabelo comprido, mas não é de hoje que eu tenho vontade de cortar ele assim mais curto. Eu cortei uma vez só, e faz 15 anos isso, que foi logo que eu casei. Meu cabelo sempre foi comprido, eu acho que quando eu tinha 7 anos de idade, meu cabelo já era comprido. E não foi por motivo assim, nenhum. Eu queria cortar, me deu vontade de cortar, como eu falei, já fazia um tempo. E se a gente ficar esperando o coral, a gente não corta, porque como eu falei, eu amo meu cabelo, amo meu cabelo comprido. Como eu já falei em outros vídeos pra vocês, o meu cabelo não é comprido por causa da minha religião. Meu cabelo é comprido porque eu realmente gosto dele comprido. Mas eu quis cortar, e quando foi domingo passado, sem ser esse que passou o outro, me deu vontade de cortar o cabelo, e quando foi na segunda, de manhã, eu levantei, vim aqui pra baixo e cortei o cabelo, sem pensar muito, porque como eu falei, se esperar coragem, a gente não faz. E eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com mudanças, né? Então é isso, eu cortei porque eu tava com muita vontade, estou me sentindo ótima com o meu cabelo assim. Eu só estranhei na hora de lavar. Na hora de lavar foi estranho, porque a gente tem aquela quantidade de produto, né? De shampoo, de creme, e a gente tem que dar uma maneirada. Na hora de secar, eu fiquei chocada. Porque pra quem não sabe também, o meu cabelo, ele é muito volumoso, e ele é ondulado, né? Aqui quem segue também há um tempo, já viu o meu cabelo natural. E faz quase quatro anos que eu fiz a última progressiva, então sempre que eu lavava, nem sempre, né? Porque eu tenho preguiça. Mas às vezes eu secava ele e passava a prancha. E quando eu fui fazer isso dessa vez, foi tão rápido, gente, que eu estranhei. Porque geralmente, quando eu era comprida, eu demorava bastante, quase uma hora pra poder pranchar ele. E é isso, então. Vim deixar aqui pra vocês, né? Como eu falei, o intuito não era colocar o vídeo do... Cortando o cabelo aqui no YouTube. Mas vocês iriam estranhar se eu chegar aqui de supetão assim, com cabelo curto. Quem me acompanha no Instagram já viu. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Estou me sentindo muito bem. Não sei se eu vou manter ele assim curto. Ou se eu vou deixar crescer. Isso só vamos ver com o tempo. Mas é isso, pessoal. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? E é isso, então. Que Deus abençoe você e a sua família materialmente, emocionalmente e espiritualmente, porque é o principal. Um grande beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!